A Unidade Internacional tem a obrigação de ganhar também o Granal para escapar da zona de rebaixamento. É, com essa sequência aí. Com essa sequência, é. Mas se ele fala em... Não tem problema, pode ser rebaixamento. Ele fala em 17 pontos. 17 em 21, é o mínimo. Ele fala em 17 pontos, tá? Ótimos. Ótimo para o Internacional. Mas os três primeiros não serão do mesmo. Com toda aquela... Humildade. Humildade. E a incoerência, né? Porque se o Inter é favorito, o Inter não vai em cima do Grêmio, né? Não, é coerência. Mas aí eu falei... Favorito, mas... Então eu quero entrar no mas. Não será no domingo. Mas tem razão. É a responsabilidade de escapar da zona de rebaixamento. Mas eu gostei do discurso do Colar. Mas teria de ser, né, Gamba? Porque o Grêmio também, o Ribeiro acabou de dizer, o Grêmio não ganha fora de casa. O Inter tem que aproveitar isso também. Não é, não é. Não é um bicho de sete cabeças. É que chega, chega do Internacional começar com a sua história. Não vai ser depois. Ah, deu, acabou. Não, agora o Granal a gente vai arrumar a casa. O Inter está no... Ribeiro Neto. Mas por que toda essa defesa pelo Internacional? O Inter está no caminho certo, foi o que disse o presidente Alessandro Barra. Qual é o caminho certo? Não estou defendendo, Farid. Estou fazendo uma análise do Inter hoje. Eu estou impressionado que me disseram nas redes sociais. Eu acompanho muito as redes sociais. Eu também acompanho. Adoro também os comentários. Me disseram assim... Ah, Diogo, agora um programa azul. Um Donos da Bola Azul. Azul é só a minha camiseta e a do Farid, né? O programa... Olha... Você segue falando da enquete do... O Internacional... O programa é vermelho... O Internacional foi eliminado da Libertadores da América. Ontem nós tentamos achar alguns fatores para não valorizar o Fluminense. Hoje, obviamente que eu concordo, né? Que o Inter é o favorito para o Clássico. Mas é o Inter que não sei o que que vai conseguir tudo. Não, não, não. Não precisamos jogar. Não precisamos jogar, Farid. Não, não, não. Não, não. Só aqui. Para, 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 para. O foco era análise sobre o Inter. Sobre o que representa... Ah, estamos falando do Inter. Só atenção para o Inter. O Grenal é Grêmio e Inter. E falamos do Grêmio? Não, nós priorizamos o Inter. A responsabilidade do Grêmio? O que equivale para o Grêmio? E dois gremis colocaram o Inter como favorito. Eu não estou entendendo. Claro que a gente tem coerência. A gente tem coerência. Não, isso é uma explicação sórdida. Bem, sórdida dos integrantes do Grêmio. Os oficiais. É uma malandragem, né? Temos mais. Os oficiais é o melhor, né? Temos mais. Temos mais. Eu começo a olhar aqui. Então, assim, Diogo Rossi. Estou bem. Querido amigo Diogo Rossi. Começou. Vai me bater. Assim, tu não vai chegar aqui com a grande odiência desse programa e passar um pano na responsabilidade do Grêmio, como tu está fazendo. Qual a responsabilidade do Grêmio, hein? Não, mas não. Tu acabou de dizer que o Grêmio vai de sangue doce. Mas que sangue doce, rapaz! Sangue doce! Que sangue doce! O Grêmio tem uma imensa responsabilidade. Nenhuma! Sabe por quê? Porque o torcedor do Grêmio, tá? Ele, assim, ó, ele não aguenta mais essa história de não ganhar fora da arena, tá? Segundo lugar, ele quer que esse discurso de que ainda dá, ainda, não sei o quê, isso seja na prática. Porque senão fica só um discurso, um blá, 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 que não vai a lugar nenhum. Aí tem o maior clássico. O Internacional está numa napa desgraçada. Aí tu vem dizer, não, nós estamos de sangue doce. Rapaz, mas vai ter catágio com você. Cara, é isso. É um sangue doce, não. Não, 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 não. O Grêmio tem uma responsabilidade. Sangue doce, sangue doce. Eu acho, meu querido Diogo... Primeiro que tá errado, desculpa, viu, Faria? Primeiro que tá errado encarar a Grenal de sangue doce. Não, eu queria dizer, eu respeito a posição do ilustre gremista Diogo Rossi, mas o Grenal jamais é sangue doce. Aliás, tu discorda mais do Diogo Rossi do que do Colar, é impressionante, a bancada gremista não se entende. Não, 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 absolutamente não. Só que eu acho que o Grenal sempre é apimentado, é muita pimenta, pimenta forte. Não tem sangue doce, tem muita pimenta. Não, sangue doce não tem. Vamos passar... Gente, a responsabilidade é do Inter. Quem tem pressão é o Inter. Quem precisa do resultado é o Inter. O Grêmio tá mal fora de casa no Campeonato Brasileiro. Não seria nenhuma anormalidade voltar a jogar mal fora de casa. Não, 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 não. O sinal do teu discurso vai ser... O Gamba, o Gamba, eu não sabia que nós tínhamos convidado o Antônio Brum para o programa. Isso é impressionante. Não, aliás, aliás. Aliás, fizemos uma temporada excepcional. Gente, não, 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 não. Não podemos esquecer que nós viemos da Série B, o trabalho do Renato é maravilhoso, né? Tivemos que remontar o elenco, 19 jogadores contratados. E uma derrota no Grenal é normal, porque afinal de contas o Grêmio tá jogando longe da Renda. Era o final do teu discurso. Era o final do teu discurso. Tu já conseguiu te adaptar muito bem à apresentação do programa, Felipe Gamba. Que é distorcer as coisas que os outros falam. O Ribeiro disse que o Grêmio não ganha fora de casa. É verdade, o Grêmio não ganha. O Grêmio tem a obrigação de ganhar o Grenal. Porque não ganha, ele tem que dar uma resposta ao seu torcedor. O Grêmio tem a obrigação também? De ganhar o Clássico, sim. Mas qualquer um que entra no Clássico tem que ganhar. A obrigação é grita. Se o Grêmio entrar em campo e disser assim, não, nós não temos a obrigação de ganhar, então não vai. Não vai pro Beira-Rio. Eu entendo que o sangue doce é demais, é quase um tanto faz, como o Diogo Rossi coloca o sangue doce. No aspecto, o Grêmio não tá ganhando fora de casa. Eu te entendo. Eu te entendo. Mas obrigação por obrigação, tá no Inter. Sim, sem dúvida. Obrigação tá no Inter. Pelo que aconteceu na quarta-feira, pelo ano que era de expectativa de jogar uma final de Libertadores da América, agora vamos ter Boca e Fluminense. Mas a obrigação é de dar uma resposta. Mas tu dizia o seguinte pro torcedor do Grêmio, não, nós vamos pro Grenal, mas talvez a gente não ganhe o Grenal. Não, 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 mas eu não falei isso. Não, eu tô falando. Não, não pode. Não pode. Torcedor, vá lá que nós vamos tentar. Nós vamos ralar tudo, vamos dar carrinho no asfalto e vamos tentar ganhar o Grenal.